Colegas fisioterapeutas e celebradoras ocupacionais acadêmicos de toda a população do município de Três Rios e dos municípios que entram. Um momento histórico, um momento em que o Prefeito está aqui inaugurando a subsédia de Três Rios por meio do doutor Juarez e do doutor Diogo, nossos representantes, também junto com a doutora Louvain, nossa fisioterapeuta do município. Quero agradecer a todos, principalmente ao presidente do Conselho, que está cumprindo a sua promessa de campanha e expandir o Conselho a acesso a todos os profissionais e acadêmicos da fisioterapia e terapia ocupacional. Aqui em Três Rios agora está inaugurada a subsédia de Três Rios.